Eu e o Sabino, a gente tem falado muito aqui sobre a crescente desses casos, desses crimes que ganham repercussão na imprensa, ganham repercussão no noticiário, pela forma como são feitos e pela frequência também, né? Isso vem acontecendo muito aqui em São Paulo, principalmente. Nós acabamos de trazer dois casos que são revoltantes, chocantes para o nosso ouvinte também, com certeza. E é por isso que você pode mandar sua pergunta também para a nossa entrevista de agora com o Major Rodrigo Vilardi, que é da Coordenadoria de Políticas de Segurança Pública da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Tudo bem com o senhor, Major? Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Major. Bom dia. É um grande prazer poder participar mais uma vez do programa da Rádio Bandeirantes e trazer esclarecimentos para a população das ações que o governo do Estado, a Secretaria da Segurança Pública e as polícias têm feito para melhorar a vida da população e dar mais segurança para as pessoas. A gente, às vezes, fala sobre a percepção de segurança, que é muito diferente da segurança em si. Em algumas regiões da cidade de São Paulo, sempre como esses casos aparecem, a população não se sente tão segura assim. Como que a Secretaria da Segurança Pública leva isso em consideração? Porque, além das políticas, também é preciso mostrar que essa segurança está aumentando. Os casos citados, o caso do Anderson, da Alicia, sua filha, são casos lamentáveis, são problemas criminais que o governo do Estado tem enfrentado desde o início da gestão do ano passado. Só no ano passado, nós tivemos a redução no Estado de São Paulo de cerca de 20 mil roubos e furtos. Aqui na capital, pouco mais de 10 mil roubos e furtos a menos. Ou seja, a situação que nós tínhamos já em janeiro de 2023, ela já está sendo enfrentada. Nós temos uma redução significativa só no centro da capital aqui. Nós tivemos agora, em janeiro, uma queda de cerca de 25% no centro inteiro. E lá na região, especificamente, lá das cenas de uso, da conhecida Cracolândia, nós temos uma redução de cerca de quase 50%. Só em janeiro, são 2 mil roubos e furtos a menos no centro da capital. E na capital como um todo, nós temos cerca de 3, 4 mil roubos e furtos a menos. Ou seja, os roubos e furtos estão caindo, em virtude exatamente do maior número de prisões, da maior presença policial, dos reforços da integração entre as polícias. Agora, a percepção de segurança, ela vai começar a acompanhar essa queda quando as quedas forem ainda mais acentuadas. E também, hoje, com o grande número de câmeras que podem ajudar e estão ajudando. O governo está para lançar o programa Moralha Paulista. As câmeras já estão sendo integradas. Por meio do qual qualquer pessoa, qualquer condomínio, qualquer edifício vai poder integrar essa câmera ao sistema de segurança pública para que a gente possa utilizar todas as tecnologias de análise, prevenção e de captura de prisão de criminosos. Só para ter uma ideia, o ano passado foram presos cerca de 180 mil criminosos. Um aumento significativo com relação aos anos anteriores. Então, tudo isso está sendo feito. E a percepção hoje, com as imagens cada vez mais locais, isso sendo divulgado, as pessoas realmente têm essa sensação. Então, é um desafio do governo também. Não apenas reduzir, como está reduzindo os crimes, como também transmitir essas informações de uma maneira muito transparente, muito clara para a população. A situação não é maravilhosa, não é boa. Mas nós já saímos de uma situação, por exemplo, aqui nesse mês de janeiro, só aqui no centro, nós saímos aí de uma situação de cerca de 8 mil para cerca de 6 mil roubos. Ali na região mais específica ali do entorno, cerca de 2 mil roubos e furtos para cerca de mil roubos e furtos. Então, o desafio já está sendo vencido. O que nós precisamos é manter, ampliar essas ações e também comunicar e ter esses espaços para explicar para a população que a população também possa trabalhar em conjunto com a polícia. E é importante isso, destacar o que o Major trouxe, porque essa semana o Major Rodaleite preparou uma reportagem, a gente colocou no ar aqui no Manhã Bandeirantes, de que em janeiro desse ano o centro de São Paulo teve em média 167 roubos e furtos por dia. Ou seja, foram 3.549 casos de furto e 1.615 de roubo, o que mostra, Nelson, que a situação pode até estar melhorando, mas está longe do ideal, como o próprio Major Villardi acabou de dizer. Major, eu queria colocar para o senhor uma situação que se apresenta em cada início de governo. Não é o governo do governador Tarcísio, não é o primeiro a fazer isso, foi feito também com o João Dória, foi feito também com o Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente hoje, dizendo que sempre cai a violência, sempre cai o número de assaltos, sempre cai o número de furtos e tudo mais. Mas o que a gente sente é que, na verdade, pode até cair, mas parece que o crime ainda compensa, porque a resolução, a identificação, a prisão ainda é pequena. Estava buscando aqui dados mais cedo a respeito da resolução de crimes nas investigações, é muito, muito pequeno em relação à quantidade deles, algo em torno de menos de 10% de que se consegue resolver na questão de homicídios, por exemplo. Então parece que o bandido sai exitoso dessa tarefa, aquele que conseguiu fazer o roubo que não foi pego pela polícia. Como resolver essa questão? Porque ela não parece ser simples, se fosse simples já teria sido resolvida lá atrás. Mas eu acho que a gente tem um grande entrave aí, que não é só a questão da prevenção, é a questão do pós-crime. Ou seja, o senhor falou das câmeras que vão ser espalhadas pela cidade, a interligação delas também não é uma novidade. O ex-governador Geraldo Alckmin também tinha proposto e chegou a instalar algumas câmeras na cidade de São Paulo que fazia essa integração, mas foram muito poucas. Muitas nem acabaram funcionando. Eu tive a oportunidade de acompanhar a implantação e soube de prisões que foram feitas através dessas câmeras, carro roubado, por exemplo, furtado e tudo mais. Então, eu queria, qual é a grande dificuldade de se solucionar crimes, de chegar aos bandidos, aos articuladores? Bom, eu acho que é esse ponto importantíssimo, que é o do pós-crime. Na verdade, os índices de resolução da criminalidade, elas variam de acordo com cada crime. Homicídio, por exemplo, aqui em São Paulo, em torno de 50%, 60%. Nós temos aí, obviamente, o furto com um percentual mais baixo, o roubo com um percentual também menor que o homicídio. Então, isso varia de crime a crime. Mas o mais interessante, que é importante destacar, então, o governo também, se olhar as próprias metas da lei orçamentária e da política de segurança pública, nós temos a meta de ampliar esse percentual de investigação junto à Polícia Civil. A Polícia Civil já faz um excelente trabalho e com essa integração e com esses equipamentos vai conseguir investigar muito mais crimes. Mas, mesmo que a gente consiga investigar todos os crimes e prender todos os criminosos, como eu disse, só o ano passado foram presos 180 mil criminosos. Para a gente ter uma ideia, nós temos, no sistema penitenciário em São Paulo, cerca de 170 mil criminosos efetivamente atrás das grades. Ou seja, então, a gente, praticamente um ano, as polícias acabam recompondo o sistema penitenciário. Só que o que acontece no nosso sistema de justiça criminal? Nós temos 170 mil criminosos atrás das grades, nós temos cerca de 35 mil, 30 a 35 mil em semiabertos, são aqueles que dormem nas cadeias e saem para trabalhar ou para estudar, ou saem em saída temporária. E aqueles que estão em regime aberto, de livramento condicional, ou seja, inúmeras penas que elas são cumpridas em regime aberto, fora das prisões. Qual que é o problema disso? São cerca... A gente está tentando, a estimativa agora, junto com o Poder Judiciário, identificar exatamente quantos são, onde estão, e quais as obrigações que deveriam cumprir, porque, até então, nós não tínhamos uma fiscalização eficiente desse benefício. E aí, nós temos diversos estudos, diversos levantamentos que demonstram que cerca de metade dos criminosos presos em flagrante delito, ou seja, desses 180 mil criminosos que foram presos no ano passado, cerca de metade ou quase metade eram criminosos que já foram presos pela polícia, já foram julgados, estavam cumprindo pena ou aguardando o julgamento em liberdade, e deveriam estar cumprindo condições, como dormir em casa durante a noite, não se ausentar da comarca, não frequentar o local em que ele praticou o crime, condições que já estão na lei e que já estavam, já são colocadas pelo Judiciário. E qual que era a grande deficiência? Nós não tínhamos mecanismos de fiscalização. Se olhar todos esses casos, as barbaridades que são mostradas aí em crimes bárbaros, são cometidos, quando vai verificar, o indivíduo, ele já havia sido preso uma, duas, três vezes e julgado. E aí, o nosso grande desafio é melhorar esse sistema de execução penal. Então, obviamente, que a resolução de crimes, ela está aumentando, e a meta é que a gente forneça cada vez melhores instrumentos para a Polícia Civil trabalhar ainda melhor. Porém, nós precisamos enfrentar a questão de execução penal. E também para não ficar numa questão de que a polícia prende e a justiça solta, o governador Tarcísio, o secretário de Segurança Pública Berrite, o ano passado já firmaram dois termos de cooperação com o Tribunal de Justiça, para que as polícias possam ter essas informações. Esses bancos de dados já estão sendo compartilhados, nós já estamos com uma experiência inicial agora na Baixada Santista, para que seja implementado em todo o Estado esse compartilhamento de informações. E agora também, na semana passada e nessa semana, nós tivemos reuniões com o secretário de Segurança Pública, o vice-governador, o secretário de Administração Penitenciária, com o presidente do Tribunal de Justiça, para que os policiais, uma vez tendo essas informações, que é o que nós estamos implementando, quando eles identifiquem esses criminosos, que são mais de 300 mil, ou seja, para cada criminoso condenado, preso, nós temos cerca de três, quatro nas ruas. Para que quando o policial identifique esse criminoso descumprindo as condições, ele possa ser conduzido diretamente ao presídio, e aí o juiz analise as condições, se ele vai regredir ou não, mas, ou seja, ele passa efetivamente a sentir que está sendo realmente cumprindo uma pena, e não utilize a pena, infelizmente, como nós temos visto, para roubar mais pessoas, para vitimar mais pessoas, e para trazer aí essas infelicidades às famílias, como a família do Anderson e da Alícia, do policial Anderson e da sua filha Alícia, citaram. Então, esse desafio está sendo também enfrentado, e não de uma maneira, simplesmente, pensando no Executivo, mas em conjunto com o Judiciário, porque o Estado é um só, então, essas medidas estão sendo enfrentadas ainda para esse ano. Major, só nessa linha ainda, falando a respeito desse crime bárbaro que aconteceu ali na Vila Medeiros, na Zona Norte de São Paulo, eu não vou ser o primeiro a dizer isso, eu já ouvi isso diversas vezes, quando os crimes são contra policiais, a resolução parece ser muito rápida, a localização dos criminosos acaba sendo muito rápida. É uma percepção, ou realmente há um envolvimento maior dos policiais em buscar esses que matam policiais? Eu até vou melhorar aqui um pouco a minha colocação, porque eu, na minha opinião, gostaria de que o crime contra policiais tivesse uma pena muito maior, porque eles acabam sendo, eles põem a vida deles em risco ali, mesmo que estejam a paisana, colocam a vida deles em risco, e o bandido não quer nem saber se é policial ou não, ele atira para matar e ponto final. Enfim, mas eu queria colocar essa questão para o senhor, a resolução parece ser, há uma sensação de que ela acaba sendo mais rápida quando envolve policiais. hoje a legislação já prevê uma pena maior para homicídios praticados contra agentes de segurança pública, e essa percepção, esse percentual de esclarecimento, talvez ele venha, porque os crimes mais graves, o policial, quando ele é vítima de roubo, ele consegue evitar, e prender o criminoso, isso não aparece, e aparece quando, infelizmente, ele acaba sendo vítima de latrocínio. e para você ter uma noção, os policiais, eles são, em termos de taxa, porque o número de policiais é menor na população, eles são cerca de 4 a 5 vezes mais vítimas de latrocínio do que a população em geral. Então, os policiais estão mais vulneráveis a serem vítimas dessa situação, porque quando eles estão de folga, quando nós, policiais, estamos de folga, nós, muitas vezes, estamos armados, estamos com identificação, então, nós não temos a opção, muitas vezes, de não reagir. Então, esse acaba sendo um problema de percepção. Mas, exatamente, para que a gente tenha essa informação para a sociedade, porque é um direito da sociedade entender, não só ter a percepção, mas confirmar com os dados que o governo de São Paulo, o governador Tarcísio, o secretário Perritte, desde o começo do ano passado, desde o início da gestão, alterou, ampliou a transparência dos dados sobre criminalidade e sobre produtividade e sobre investigação. Então, foi criada uma resolução, um sistema de prevenção de informações de crimes contra a vida, em que, hoje, todos os boletins de ocorrência de qualquer crime, inclusive de homicídios, são disponibilizados, a pessoa não sabe, não sabe apenas, ah, nós tivemos 200 homicídios, ela sabe onde foi, quem foi, quando aconteceu, e essas informações, agora, em janeiro, neste mês, neste último mês de janeiro, nós conseguimos, também, fazer essa manipulação com relação à produtividade. Então, hoje, as pessoas vão saber, quais os crimes estão sendo investigados, quais vão ser resolvidos, e aí, essa percepção, ela vai, no caso de latrocínio, vai verificar que o tratamento, ele é feito da mesma maneira, exatamente, porque, nesses casos de policiais, acaba sendo latrocínio e ganhando uma maior notoriedade. Mas, nos casos de latrocínio, são todos investigados e o percentual de elucidação de latrocínios é superior a 50%, 60% aqui em São Paulo. Agora, Major, o senhor falou, na primeira resposta que deu aqui na entrevista, sobre duas questões, Cracolândia, no centro de São Paulo, e também, assalto à mão armada que se espalha por toda a capital paulista. A pergunta é, o buraco não é muito mais embaixo, porque só tem gente, só tem usuário de droga no centro, porque tem por trás o tráfico. Só tem assalto à mão armada em tudo quanto é canto da cidade de São Paulo, porque essa arma chega até o bandido de alguma forma. e aí eu queria usar isso como gancho para perguntar para o senhor qual hoje é a verdadeira, a real atuação do crime organizado no estado de São Paulo, porque a gente ouve dizer muito sobre a relação do crime organizado, que às vezes tem mais dinheiro do que o poder público, que às vezes tem uma estrutura menos burocrática que facilita o crime. hoje, qual é a real participação na sociedade, em todos os problemas da sociedade do crime organizado? Nós temos os dois pontos citados com relação a drogas e armas, a gente tem que analisar também o cenário mais amplo do que o estado de São Paulo. As armas ilegais, o que grande parte das armas, as armas que os criminosos utilizam, são armas ilegais. Então, grande parte, isso tem demonstrado em CPIs, em estudos, levantamentos, que elas vêm de outros países, por meio de contrabandos de caminho e drogas também. Então, todo esse combate está sendo feito, obviamente que São Paulo acaba recebendo muito essa questão da consequência desse ingresso ou sendo uma porta de saída para fora, por via de Porto e outras fronteiras, mas o combate a crime organizado tem sido feito de uma maneira integrada com outros estados. Nós estaremos agora, amanhã, em Porto Alegre, no COSUD, que é uma reunião entre governadores e secretários de Segurança Pública para debater as questões e fortalecer as operações que estão sendo realizadas as operações integradas. Nós também tivemos o SUMASP, que é só de secretário de Segurança Pública, toda da região sudeste, região sul, lidando com esses crimes interestaduais e também ajudando o combate internacional para que essa droga e essas armas não cheguem aqui. Agora, uma vez aqui em São Paulo, o combate tem sido intensificado. Só na região das cenas de uso, a gente tem acostumado a utilizar as cenas de uso, até para não falar com a Colândia, porque ninguém está lá se divertindo. São pessoas que estão ali em dependência ou sendo exploradas ou praticando crimes. Então, só nessa região, no ano passado, foram mais de duas toneladas de drogas apreendidas. Então, a gente precisa desse combate, tanto no ponto de entrada quanto aqui dentro. E aqui nós tivemos recordes de apreensão de drogas no estado no ano passado e esse ano em janeiro também é uma quantidade significativa. Então, o combate está sendo feito. Agora, a grande mão de obra do crime organizado é realmente esse contingente de exército de criminosos na rua. Nas cenas de uso, por exemplo, pela primeira vez nós classificamos, nós identificamos, conseguimos identificar, abordar as pessoas que estão no fluxo. E dessas pessoas, em torno de, hoje tem girado em torno de 500, 600 durante o dia, e mil durante a noite, cerca de metade delas são criminosos que estão nessa condição de regime aberto, de regime condicional, que não poderiam sequer estar na rua à noite, por exemplo. E aí, nós já estamos comunicando ao judiciário e buscando essas soluções para que a gente possa fazer essa apresentação e a gente consiga retirar da rua também esse exército de criminosos. Porque o crime organizado, ele vai precisar de dinheiro, vai precisar de armas, de drogas, mas efetivamente ele vai precisar de pessoas que executem as ações criminosas, os roubos e o tráfico. E é também nessa hora que a importância da melhoria do sistema de justiça criminal para que o crime não valha a pena como foi colocado. Não pode compensar ele praticar crime e dali a um ano ele está na rua ou menos praticando o mesmo crime na frente das mesmas vítimas, das mesmas pessoas, da mesma comunidade. Major, nossos ouvintes estão mandando algumas perguntas, vamos colocar uma delas aqui. Opa, bom dia. Aqui é Marcos Ferreira. Eu fico praticamente o dia inteiro, a noite, madrugada nas ruas, a gente vê o quanto está o nível de violência. Por que a polícia não usa a inteligência e coloca policiais à paisana no meio das pessoas? Porque o bandido não é burro, ele vê uma viatura, um policial fardado e ele não vai praticar um assalto ali. Não poderia ser isso? Colocar viaturas e policiais à paisana para se disfarçar e pegar o cara? Muito obrigado, bom dia. Eu fiquei pensando nisso, viu, Major? Porque nós tivemos no Carnaval uma ação muito bem sucedida dentro dos bloquinhos com policiais à paisana. E vir e mexe aparece um caso de que o bandido foi preso ou até morto porque um policial estava de folga ou o policial estava ali com a família, viu acontecer e conseguiu agir. A Secretaria da Segurança Pública pensa nisso? Sim, sem sombra de dúvidas. nos casos em que isso é necessário e é viável como no caso do Carnaval o exemplo que foi citado isso já vinha a ser utilizado e foi amplificado. Não é viável no dia a dia? Qual que é o grande ponto? Quando o policial ele não está identificado e aí é uma questão importante por vezes no momento em que o criminoso vai atuar a ação dele vai ser já no momento em que ele estiver atuando e isso pode colocar às vezes em risco as pessoas. então essas ações elas são realizadas nós temos até a questão legal da infiltração policial então nós temos ações nesse sentido especialmente em casos de crime organizado em alguns eventos específicos. No dia a dia também isso ocorre mas em investigações em específico. Agora o mais importante melhor do que colocar um policial até porque isso a gente está colocando em risco também esse policial dependendo da situação é exatamente investir nos recursos tecnológicos. Então eu consigo hoje por isso o programa Muralha Paulista em que nós estaremos finalmente isso já está em teste e já temos alguns resultados de que algoritmos e a inteligência artificial vai poder identificar ações como aquele indivíduo do quebra-vidro que vai quebrar quando o veículo estiver parado o indivíduo de bicicleta o criminoso que passa para pegar o celular de alguém então essas ações rotineiras muito mais eficaz eficiente e isso é um custo para a população também um policial ele tem um custo também para a população então quando a gente consegue utilizar as tecnologias e alinhar obviamente com os casos de investigações em que for necessário a gente consegue resultados muito mais satisfatórios até por isso o ano passado foi um recorde de prisões aí 180 mil prisões pelas polícias aqui em São Paulo resultado mostrando que essa integração esse investimento ele tem gerado resultado inclusive com a queda de roubos e furtos a situação como nós fizemos nós reafirmamos a situação está longe do ideal porque ela estava muito crítica mas a guerra esse trabalho já começou a dar resultado e a gente já está conseguindo vencer essa criminalidade aí com números até significativos só nesse mês de janeiro aqui no centro da capital por exemplo queda de 2 mil roubos e furtos em um mês 2 mil pessoas deixaram de ser vítimas de roubos e furtos só no centro da capital em um mês aqui em São Paulo então o trabalho o caminho ainda vai continuar tem muita coisa a ser feita mas está sendo trilhada o jornalista Guilherme Oliveira que é nosso produtor aqui no Manhã Bandeirantes também tem uma pergunta para o senhor oi major bom dia bom dia para o senhor uma honra tê-lo aqui na Rádio Bandeirantes major a gente está com um problema crônico infelizmente aqui em São Paulo não só na capital região metropolitana também que é a questão do falso entregador bandidos em motocicletas com bags de aplicativo a segurança pública do estado de São Paulo está estudando tomar alguma medida específica contra esses falsos entregadores que estão tumultuando realmente a cidade de São Paulo grande São Paulo também pessoas inclusive estão morrendo por causa desses falsos entregadores segurança pública conversa com esses aplicativos alguma ação específica para combater esses falsos entregadores major muito obrigado pela pergunta Guilherme a Secretaria de Segurança Pública já se reuniu ano passado com as empresas de aplicativos nós já temos para o policial a possibilidade de pesquisa de motoristas de entregadores cadastrados então isso a gente tem ampliado esses mecanismos de realmente fiscalização e acompanhamento para diminuir e o cuidado tem sido feito exatamente também para não impedir ou prejudicar ou causar um transtorno para aqueles que efetivamente estão trabalhando dentro da lei ou seja estão fazendo as coisas funcionarem na cidade hoje grande parte de toda a vida cotidiana de todos depende do trabalho desses entregadores então o que a Secretaria de Segurança Pública tem feito tem até conversado em termos legislativos nós temos uma lei municipal aqui em São Paulo que tem algumas obrigações que devem ser cumpridas então a gente está analisando em conjunto com a Prefeitura a possibilidade até foi assinado recentemente um convênio com a Prefeitura de São Paulo da atividade delegada aqueles policiais que durante a folga eles se voluntariam para trabalhar durante a folga como policiais na rua são cerca de 1.300 só que no centro 2.400 na cidade inteira para que esses policiais também possam fazer essas fiscalizações municipais não tenha que depender por vezes dos recursos limitados de agentes nós temos um número limitado de agentes da Prefeitura então a gente também ampliar isso então estamos conversando tanto com as empresas aprimorando esse cruzamento dos dados que as empresas disponibilizam para que a gente consiga identificar aquele que não é entregador e também fazendo essa conjuntura essa articulação com a Prefeitura para que a gente possa unificar tudo isso tecnologia esses recursos de identificação e também as sanções e apreensões daqueles que não estão cumprindo a legislação obviamente também pensando naquela questão de que nós precisamos também garantir que aqueles que estão trabalhando corretamente possam usar continuar fazendo a cidade se movimentar e ajudando o cotidiano das pessoas major nosso tempo está bem apertado mas acho que a gente não poderia conversar com o senhor sem falar sobre outras duas questões porque há uma entre aspas crise dentro da segurança pública do estado de São Paulo recentemente o governador assinou de uma vez só a troca de 34 dos 63 coronéis da cúpula da polícia militar do estado em meio a uma operação que antes era escudo virou operação verão mas que já deixou 38 mortos na Baixada Santista e também em meio a polêmica das câmeras corporais que não serão continuadas no estado e que internacionalmente é muito bem vista por alguns especialistas e já funciona muito bem por exemplo nos Estados Unidos onde crimes são solucionados apenas com as câmeras corporais dos policiais há alguma chance das câmeras corporais continuarem existindo aqui em São Paulo e também sobre a operação verão agora no Guarujá qual que é o posicionamento da polícia militar em relação a isso porque muitas críticas são feitas da corporação por causa da operação são três perguntas em um combo bem complexo mas de uma maneira bem clara e bem objetiva não há nenhuma crise na segurança pública pelo contrário os indicadores as reduções criminais como nós mostramos são só aqui na capital agora nesse mês de janeiro cerca de 3 mil roubos e furtos a menos 2 mil na região central nós tivemos aí nos últimos 10 meses cerca de 20 mil roubos e furtos a menos em todo o estado e as prisões subindo então a segurança pública não está em nenhuma crise pelo contrário as ações e as instituições policiais inclusive as movimentações ocorridas são movimentações feitas pelo próprio que são indicadas o governador é que assina mas são indicadas pelo próprio comando da Polícia Militar e comandante-geral Cornel Castro que mantém é o mesmo comandante-geral e as movimentações são feitas exatamente em decorrência de promoções e de aperfeiçoamento de todos os institutos então isso não há nenhuma crise e os números mostram a sociedade tem ficado cada vez mais segura exatamente por conta desses resultados com relação à questão da Baixada Santista é importante mencionar porque nós não tivemos 30 mortos na operação nós tivemos mais de 700 criminosos presos e desses mais de 700 criminosos presos nesse curto período nós tivemos alguns que entraram em confronto e acabaram falecendo inclusive nós tivemos policiais que foram covardemente alvejados lá então a questão ali na Baixada é uma operação de presença inicialmente nesse primeiro momento para restabelecer e entregar quedas de indicadores criminais na Baixada assim como foi entregue já começou a ser entregue em todo o estado com prisões de criminosos foram mais de 500 mil toneladas 500 mil quilos de drogas apreendidas nesse período então é uma ação policial então o que está acontecendo não são confrontos são prisões são presença policial essa garantia de segurança da população e aqueles criminosos que infelizmente ao invés de se entregar como os mais de 700 entraram em confronto não é o resultado que ninguém deseja até porque o policial acaba sendo o maior prejudicado ele que é o primeiro alvejado o primeiro que sofre o disparo mas a gente tem que contextualizar e são criminosos são pessoas sim mas são pessoas criminosas que foram mortas em confronto com a polícia então e na Baixada não é só isso que está sendo feito a Secretaria de Segurança Pública já disponibilizou 500 tornozeleiras nós já fizemos só para a Baixada Santista presos criminosos porque lá o primeiro diagnóstico que nós fizemos se no estado de São Paulo nós temos um criminoso preso para cada 3, 4 soltos lá os primeiros números que nós identificamos pode estar chegando a 10 criminosos condenados soltos para cada um preso então uma das medidas foi já disponibilizar essas tornozeleiras já estão lá na Baixada há cerca de uma semana fizemos reuniões com o Ministério Público e o Poder Judiciário já pedimos aí o tornozelamento de mais de 250 criminosos para que a gente inicie também esse trabalho dessa execução penal lá na Baixada Santista além obviamente de melhoria em instalações em condições policiais tecnologia o projeto de monitoramento de criminosos também está se iniciando pela Baixada então é um pool de ações que está sendo focado ali porque a prioridade exatamente o governo trabalha com os locais em que estão tendo mais existência para a queda dessa criminalidade e com relação às câmeras corporais elas permanecem os policiais estão com as câmeras a única coisa que está sendo feita realmente e isso a gente acompanha do ano passado para cá e acredito que anteriormente isso também já era feito mas é uma avaliação contínua da política de segurança pública nós tivemos estudos demonstrando que nos primeiros meses de implantação aqui na capital comparamos batalhões em que havia implementação de câmera corporal com batalhões que não havia e nós tivemos nos batalhões em que nós tínhamos câmera um impacto negativo na criminalidade nesse período em que foi implementada agora já temos a câmera em todos os batalhões aqui da capital e estudos foram refeitos analisando as câmeras corporais nos locais em que tem câmera e locais que não tem câmera e mais uma vez foram identificados alguns prejuízos alguns impactos negativos em termos de produtividade de criminalidade então isso não significa que as câmeras serão retiradas ou serão descontinuadas isso significa que essa política pública como qualquer política ela vai ter que ser constantemente monitorada e analisada e aperfeiçoada então exatamente isso que o governo tem feito não foi retirado nenhuma câmera e nós continuaremos sempre analisando os dados e verificando porque em segurança pública em política pública o que está em jogo é o dinheiro da população e a vontade da população então nós não podemos fazer o que nós achamos que é melhor nós precisamos fazer aquilo que os dados mostram o que dá resultado e sempre compartilhando com a sociedade o que a sociedade deseja nós temos certeza que se perguntar para a sociedade se ela tendo ciência que nós temos 300 mil criminosos sem as tornozeleiras que agora que estão sendo adquiridas e sendo colocadas o que a sociedade prefere se é um criminoso tornozelado ou um policial com a câmera a gente sabe qual vai ser a resposta da sociedade não são coisas antagônicas mas em termos de prioridade a democracia ela tem que ser observada e é isso que a gente tem feito o governo tem feito sempre analisando nenhuma câmera foi retirada e é a câmera assim como qualquer outra política ela está sendo algo de constante avaliação e constante aperfeiçoamento mas o foco do governo mais uma vez é enfrentar e da segurança pública enfrentar a criminalidade e as deficiências de combate à criminalidade do sistema de justiça criminal para que a gente tenha resultados cada vez melhores como os que estão acontecendo aqui a gente possa devolver a segurança para a população major Rodrigo Villar da coordenadoria de políticas de segurança pública da Secretaria de Segurança de São Paulo muito obrigado obrigado nós que agradecemos em nome do secretário de Rio e do governador Tarciso e continuaremos as polícias continuarão trabalhando para dar segurança para a população um abraço ao senhor 11h10 do secretário de São Paulo em nome do secretário Tchau.